E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pensando Concursos, Escola Preparatória para Concursos Públicos. Sou o professor Dorival Conti Jr., Língua Portuguesa, é a minha disciplina. Tenho o prazer em falar aqui com vocês. Hoje nós vamos conversar mais um edital, mais uma oportunidade de emprego aí para você, que pretende ser o servidor público, ter estabilidade, ter salário fixo. Então, agora, São Bernardo, análise do edital que nós vamos fazer aqui desse concurso, um concurso para auxiliar de educação, inspetor de alunos, oficial de escola. Isso é uma excelente oportunidade para você aí da região de São Bernardo, Santo André, ABC, Mauá, e até mesmo São Paulo, né? São Bernardo é uma cidade bem próxima de São Paulo. Vou fazer o análise do edital de português desse concurso. É um edital que serve para esses três cargos, é o mesmo edital de língua portuguesa, que eu vou trazer aqui para vocês é a análise de cada item, item por item, e uma orientação de estudos para você que pretende fazer esse concurso. Então, convido você a ficar comigo aqui até o final do vídeo, para você ter uma orientação mais adequada para você estudar para esse concurso e se preparar. Legal? Vamos lá. Vamos começar aqui, então. Bom, aqui nós temos o seguinte, gente. Esse aqui é o edital que foi publicado pela VUNESP para esse concurso de auxiliar em educação, inspetor de alunos, oficial de escola, nível médio, a exigência para você prestar esse concurso Prefeitura de São Bernardo do Campo. Banco Examinadora VUNESP colocou esse edital aqui em conhecimento geral de língua portuguesa, e nós vamos fazer o seguinte aqui nesse vídeo. Eu vou orientar vocês de uma forma mais adequada para você estudar isso e que seja mais proveitoso, mais direto. Então, eu fiz aqui um edital esquematizado, como a gente sempre faz. A prova de português é dividida em duas partes, independentemente da banca examinadora. Dividida em gramática, que diz respeito às regras, e a parte de interpretação de textos, aquilo que tem a ver com os textos. A gente vai ver aqui passo a passo, um por um. Na parte de gramática, vamos começar por classes de palavras, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, adverbo, preposição e conjunção. Mas, o importante aqui é você identificar o seguinte, a VUNESP tem uma característica, essa banca examinadora. Toda banca examinadora tem características. Essa aqui é o seguinte, quando ele coloca aqui emprego, emprego é como saber usar, saber usar essas classes, ou seja, o substantivo, adjetivo, numeral, pronome, etc. A banca examinadora não tem o costume de perguntar o que é o substantivo, o que é um adjetivo, o que é um numeral, etc, etc. Quando eles colocam emprego, é você saber usar. E o sentido tem a ver com a interpretação, tem a ver com a norma, não só a norma culta, mas a parte interpretativa, a parte semântica. Então, é saber usar e saber o sentido que essas classes gramaticais, elas imprimem as relações que estabelecem, isso aqui tem a ver com o contexto. Então, sempre você vai ter um contexto, uma prova, sempre você vai ter um texto, e a partir desse texto, a banca examinadora vai fazer questionamentos envolvendo esses assuntos aqui. O que é importante em classes de palavras? É óbvio que a gente vai analisar de acordo com a banca examinadora. Então, o que a VUNESP gosta de questionar? Eles gostam de questionar muito a parte de conjunção. Então, você tem que focar o seu estudo aqui na parte de conjunção. Perguntam muito sobre o sentido da conjunção, o que ela faz naquele contexto. A conjunção tem a função de ligar, então ela liga as orações. Esse tipo de questão não é muito perguntada nas provas da VUNESP. Eles querem saber mais o sentido, se a conjunção é causal, se ela é consecutiva, se ela é condicional e assim por diante. Aqui na parte de conjunção, eles gostam muito da parte das conjunções que fazem parte das orações subordinadas, subordinadas adverbiais. Principalmente, ó, as conjunções concessivas. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Já viu essa conjunção aqui, ó? Embora, né? Ainda que eles gostam muito dessas conjunções aqui. Então, dá uma direcionada no seu estudo para essas conjunções. Claro que as outras também devem ser avaliadas, devem ser analisadas, obviamente, né? O que você faz aqui? A gente vai trazer questões para vocês. Aliás, as nossas aulas aqui de gramática, elas trazem separadamente aqui no nosso curso online, separadas conjunções, que é justamente para direcionar melhor, para você poder ter um contato com cada conjunção, sentido, substituição. Então, quando eu apresento a matéria de conjunção aqui nas nossas aulas online, eu apresento da seguinte forma. Eu mostro a conjunção, as conjunções, as principais conjunções daquele tipo. Então, por exemplo, eu vou pegar as conjunções causais. Eu vou mostrar para o candidato que uma das principais conjunções de causa, conjunção por quê? Pois, uma vez que, já que, na medida em que, aí vou colocando essas conjunções menos usuais no nosso dia a dia. Então, você tem que estudar essas conjunções que você não conhece, aquelas conjunções que você não tem contato diário. São essas conjunções que podem trazer problemas no momento em que você tiver que analisar um texto. Então, o Unesp trabalha muito com questão de conjunção, perguntando conjunção não o que ela é, não o que ela faz, mas perguntando o sentido dessa conjunção. E, normalmente, eles pedem para você substituir uma conjunção por outra que tenha igual valor. Eles perguntam sempre igual valor. Trocar uma conjunção por outra sem que o sentido seja prejudicado. Quer dizer, tem que ter o mesmo significado, o mesmo sentido. Para você saber isso, tem que estudar as conjunções, não tem como fugir disso, tá bom? Essa parte de conjunção, então, é fundamental para uma prova de Unesp. Bom, o que interessa mais aqui na parte de classe de palavras? A gente tem aqui os pronomes, né? Está aqui, ó. Então, você tem lá pronome pessoal, oblíquo átono, pronome relativo. Eles gostam desses dois aqui, tá? Então, você pega lá os pronomes átonos. O que são os pronomes átonos? Todo mundo conhece aqui, principalmente da terceira pessoa. Oá, oziás, ló lá, lozilás, noná, nozinás, liê, ou lês. Eles gostam muito desse tipo de pronome. E, nas nossas aulas, você vai ter o contato, saber como é que você deve usar cada um deles aqui. Além dos pronomes oblíquos átonos, tem o chamado relativo. Eu chamo para um pronome relativo aqui, principalmente o uso do que. Eles gostam muito de perguntar também o pronome cujo, os seus variantes, cujo ou cuja, cujos ou cujas. Muito utilizado também o outro pronome, que é o onde, que indica lugar. Então, nessa parte de classe de palavras, pronomes relativos, pronomes pessoais, oblíquos átonos, são os principais aqui. Adverbo também eles gostam de perguntar bastante, tá? Tem uma característica da Unesp, perguntar adverbo, eles perguntam algo que é chamado de circunstância. O que significa circunstância, gente? Significa sentido. Sentido do adverbo. Então, você tem adverbo de modo, de lugar, de intensidade, adverbo de negação. Então, eles gostam também de perguntar. E sempre lembrando o seguinte, ó. Sentido. Sentido que imprime as relações que estabelecem. Vamos levar em consideração isso aqui, que é um contexto. Então, eles vão pedir também, podem pedir para você substituir um adverbo por outro. ou encontrar nas alternativas um adverbo que tenha a mesma circunstância. Ou, se você preferir, o mesmo sentido que aquele que aparece naquela frase guia, naquela questão que a gente chama de frase guia, que é aquela frase que o examinador te dá, coloca o adverbo e pede para você substituir por outro. Esses são os três elementos fundamentais de classe de palavras. Chama atenção aqui para a parte de preposição, mas isso aqui tem a ver com outro assunto que nós vamos ver daqui a pouquinho aqui, um pouco mais adiante, tá? A preposição também é ligar. Mas tem muito a ver com regência. A preposição tem a matéria de regência. Regência que significa complemento, significa dependência. Vou mostrar para vocês aqui mais adiante. Parte de concordância, o que a Vonesp prioriza normalmente na concordância verbal são os chamados verbos impessoais, tá? E você vai me dizer, mas o que são os verbos impessoais? Eles não têm sujeito. E por não terem sujeito, eles sempre estão empregados no singular. Então, como tem a ver com concordância, os verbos impessoais, inclusive nas minhas aulas aqui de concordância, eu já inicio mostrando os verbos impessoais. Aqui na matéria de regência, esse sim tem muito a ver, é muito ligado, principalmente a regência verbal, ligado aqui à preposição. Eles gostam muito de verbos, chamados verbos transitivos indiretos. São aqueles que exigem complemento por preposição. E eles emendam isso com o uso do pronome relativo. Isso é muito interessante nas provas da Vonesp. Se a gente bate muito nessa tecla, você utilizar um pronome relativo que, por exemplo, com uma preposição anteposta, e essa preposição vai depender normalmente do verbo ou de um nome que estiver pós-posto. Isso é muito utilizado também nas provas da Vonesp. Quem já estudou para concurso sabe muito bem o que eu estou dizendo aqui. Um outro ponto da regência que é fundamental, tanto da verbal quanto da nominal, é estudar os verbos e os nomes que são iniciados aqui nos seus respectivos complementos pela preposição A. E por que isso? Por causa desse outro item aqui, o item de crase. Então, verbo e nome são considerados termos regentes. Termos regentes são termos que precisam de complemento. E se eles forem iniciados ou exigirem preposição A, e o termo regido, que é aquele que vai completar o sentido do termo regente, admitir um artigo A ou AS, aí você sabe que a crase é obrigatória. Então, é outra questão também muito perguntada na Vonesp. E para você estudar a crase, para você dominar a regra de crase, você precisa passar pela matéria de regência. Primeiro aqui. Outro item também que eles gostam bastante, é colocação pronominal. Aqui eu sugiro ao candidato, e nós temos aqui três classificações da colocação pronominal, a próclise, a mesóclise e a ínclise. E nós temos obrigatoriedade, facultatividade e proibição. Eu sempre sugiro ao candidato começar pelas proibições, porque você vai por eliminação. Como a Vonesp não pergunta o que é colocação pronominal, mas eles querem que você encontre uma questão normalmente a correta, quando você estuda pelas proibições primeiro, por exemplo, quando que a próclise, próclise, pronome, oblique o ato no anteposto ao verbo, quando que ela é proibida, quando que a ínclise é proibida. Então, nós temos, por exemplo, aqui, um fenômeno chamado próclise. Próclise ocorre quando um pronome pessoal ou oblique o ato no estiver antes de um verbo. Então, nós temos palavras, chamadas palavras atrativas, que puxam o pronome oblique o ato no para antes do verbo. O nome disso é próclise. Normalmente, eles não costumam perguntar o que é próclise, mas podem perguntar para você, por exemplo, marcar a opção em que a próclise é proibida, por exemplo, ou que a ênclise, a ênclise seja proibida. Ênclise, pronome, átono, depois do verbo. Você vai ver que vai aparecer um verbo aqui, e tem um pronome, eu vou até dar um exemplo aqui, refiro-me. Isso é uma ênclise. Pronome oblique o átono, depois do verbo. Existe regra para você utilizar uma ênclise obrigatória, proibida e facultativa. Então, nós direcionamos aqui. Aliás, aqui, aqui no Vencendo, aqui nas minhas aulas, o que eu fiz aqui com essa matéria de colocação pronominal? Sabendo que ela é muito importante, eu fiz uma separação de casos aqui. Então, por exemplo, casos de próclise, casos de ênclise, casos de mesóclise, focando as três condições. Quando é obrigatoriedade, quando é proibição e quando é facultatividade. Então, você vai ter isso separado, em aulas separadas, para não confundir. Então, quando você pegar uma aula de colocação pronominal, você vai estudar, inicialmente, aquilo que é exigência de uma próclise, por exemplo, depois, uma proibição e uma facultatividade. Aí, encerramos o estudo da próclise. Depois, passamos para a ênclise. Mesma coisa, a obrigatoriedade, quando é obrigatória a ênclise, quando ela é proibida, quando ela é facultativa, e assim também na mesóclise, que é o pronome obricoátono no meio do verbo. Esse fenômeno chamado mesóclise indica isso. Normalmente, o UNESP não costuma perguntar o que é uma próclise, o que é uma mesóclise, o que é uma ênclise. Para quem nunca viu isso, parece palavrões aqui, que eu estou dizendo para vocês. Mas, ao assistirem às aulas, vocês vão perceber que é muito simples você resolver uma questão como essa, só que nós precisamos estar treinados. Então, nas nossas aulas, a gente traz esse treinamento para vocês aqui. Vamos para frente, então. Então, além da colocação promenal, nós temos a sequência aqui, pontuação. A UNESP gosta muito de perguntar elementos deslocados. Deslocados. Então, nós temos a oração na ordem direta, que ela começa com o sujeito, depois vem o verbo, e depois um complemento. Quando você coloca um elemento aqui, que ele é um intruso, normalmente a gente coloca um elemento depois do complemento do verbo. Mas, quando a gente desloca, ou para entre o verbo e o complemento, ou entre o sujeito e o verbo, ou ainda, lá no início do período, isso é o chamado elemento deslocado. Isso é muito comum nas provas da UNESP. Uma outra coisa também, em pontuação, que eu chamo bastante a atenção, diz respeito a esse elemento aqui, a conjunção. As conjunções, elas ligam as orações, elas estabelecem a classificação das orações. Então, nós temos lá a oração subordinada, por exemplo. Se eu tenho oração subordinada, eu tenho uma oração principal, existe regra de pontuação específica. Claro que nas nossas aulas, eu faço isso tudo separado também, para você ter um acesso mais objetivo, e entender melhor a matéria. E depois, por fim, na parte de gramática, o último item aqui, a parte de ortografia. A ortografia, ela é um treinamento muito simples. Olha, a ortografia tem a ver com a grafia, ok? Mais a acentuação. Tá? Então, quando você lê aqui, ortografia, você lê o seguinte, ó. Ele pode me perguntar sobre a grafia de determinadas expressões, ou também pode fazer uma questão sobre acentuação. E acentuação, nós temos que estudar as regras, né? Que começa lá com oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, e obviamente que nós temos isso aqui separado para vocês. Existem algumas regras também muito usuais na prova, muito colocadas nas provas da UNESP, na parte de ortografia, que é o uso dos porquês, por exemplo, né? Quando é que você usa o porquê junto, separado, com acento, também temos isso separado aqui nas nossas aulas. E, por fim, a parte de texto, a parte de interpretação de texto. Começa lá com textualidade. Esse negócio de coesão e coerência, intertextualidade, é uma coisa simples também, tá? Coesão significa ligar, ok? Coerência significa sentido, é ligar e manter o sentido. Quem faz isso aqui, ou o elemento gramatical que faz isso aqui, os pronomes, eles fazem isso, as conjunções, e as preposições. Então, veja, se você já passou pelo item 1, quando você chega aqui no item 8 e vai estudar coesão, nós já passamos pelo item em que está a coesão. Ou seja, os pronomes são elementos de coesão, as conjunções são elementos de coesão, as preposições são elementos de coesão. Eles trazem um sentido no texto e ligam elementos trazendo um valor semântico, que é o valor de sentido. A intertextualidade significa isso, você observar esse tipo de situação. Então, vejam, está ligado também a gramática. A leitura e interpretação aqui de diversos tipos de textos, não se assustem quando ele coloca ali literários e não literários. Isso não quer dizer que eles colocarem aqui literários, muita gente confunde isso. Muita gente pergunta para mim, professora, eles vão fazer pergunta de literatura? Não, não é isso não, é que o texto para você interpretar pode ser um texto literário, mas não para você classificar aquele texto como literário. mas para você interpretar realmente aquele texto. O Avonesp trabalha com textos atuais. Então, essa prova que você vai fazer, o texto, ele é normalmente retirado de tutoriais, de jornais, de revistas. A gente identifica primeiro, numa primeira leitura que você faz do texto, qual é o assunto mencionado. Eles gostam muito de colocar pesquisas nos textos, de questionamento deles. e uma vantagem que a gente tem aqui na prova da Avonesp, principalmente, não só a Avonesp, mas especificamente essa banca, é que eles começam a prova com textos. Então, você vai encontrar assim, leia o texto para responder as questões de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 8, de 1 a 3. Normalmente, é isso que você vai encontrar. Os textos, eles costumam, não costumam ser textos longos, eles são adaptados. Então, eles são retirados de jornais, de revistas de grande circulação. São textos que, muito provavelmente, quem lê bastante até já teve contato com, pelo menos, o assunto que aquele texto apresenta. E a característica deles é, normalmente, iniciar a prova com questões de interpretação. Então, uma leitura inicial do texto para você saber do que se trata o texto, qual é o objetivo do texto, se ele é uma pesquisa, se ele é um poema, se ele é uma informação, se ele é um texto jornalístico, se ele é um texto dissertativo, se ele é um texto narrativo, essa primeira leitura é fundamental para você identificar. Há candidatos que não leem o texto, já vão direto para as questões. O que a gente sugere para o candidato aqui é fazer o seguinte, quando você está, pegou a prova, se abriu a prova, normalmente, a primeira disciplina é a língua portuguesa, normalmente é isso. É claro que é de propósito, coloca um texto, manda você ler o texto, ler o texto para responder as questões de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 6, de 1 a 3, como você tem aí 10 questões, provavelmente eles vão colocar um texto, eles gostam muito de charge também, desenhos, fazer perguntas não só de gramática, mas de interpretação também, e aquela interpretação visual também é uma característica fundamental da Unesp. Então, eles colocam o texto para o candidato ler e para se cansar, na verdade é isso. Então, normalmente, quando você está em uma prova de concurso, você lê um texto, quando você chega ao segundo parágrafo, é natural que você já tenha esquecido o primeiro parágrafo, isso é óbvio. E outra característica deles também, é colocar, dessa banca examinadora, da Unesp, é colocar expressões ou palavras de pouco uso do cotidiano, são aquelas palavras que fogem um pouco ao uso diário, aquelas palavras que a gente está acostumado a utilizar em uma linguagem mais informal. Então, o que eu sugiro ao candidato que não se assuste com isso, isso é natural da banca examinadora, colocar lá nos primeiros parágrafos algumas expressões, isso obviamente não é 100%, mas normalmente acontece, para assustar o candidato, ele se deparar com aquilo e identificar que ele não sabe o que aquilo significa, passe por cima daquilo, você vai identificar por meio de um contexto. resolva o primeiro as questões de gramática, você vai encontrar uma expressão da seguinte forma, de acordo com a norma padrão ou de acordo com a norma culta, quando isso aparece, isso aparece muito nas questões da Unesp, de acordo com a norma padrão ou conforme a norma culta, significa dizer que é uma questão de gramática e não uma questão de interpretação. Você resolvendo primeiro as questões de gramática, normalmente eles fazem uma mescla, você tem lá dez questões, normalmente metade, metade, metade gramática, metade interpretação. Como tem poucas questões na prova, dez questões de gramática, é costume também da Unesp misturar assuntos, por exemplo, assinale a opção de acordo com a norma padrão que diz respeito ao uso da colocação pronominal e ao acento de crase. Por exemplo, esse tipo de questão costuma assustar os candidatos, mas são as questões mais fáceis para vocês resolverem e você pode, por eliminação. Então, se você conhece mais, você domina mais o assento de crase, nesse exemplo que eu citei, você já faz as questões envolvendo ali o assunto de crase naquela questão e já vai eliminar pelo menos umas duas ou três opções ali e já fica mais fácil para você responder. Entenda o seguinte, o nosso objetivo aqui é fazer com que você acerte a questão. Você tem que acertar a questão, até por meio de palavras-chave, você consegue fazer a questão por eliminação. As nossas aulas são trabalhadas para isso. Claro que você vai ter o conceito, você vai saber o que significa, mas principalmente o nosso objetivo é treinar o candidato para acertar uma questão. Ok? Muito bem, dito isso, nós vamos lá para outra parte que sinônimos e antônimos. Aqui, pessoal, aqui é leitura. Aqui não tem muito o que fazer, não. Aqui é bastante leitura, é compreensão de um contexto. Às vezes tem uma palavra ali que você não conhece, nessa parte de sinônimos e antônimos. O que é sinônimo, o que é antônimo, certeza, eu tenho certeza de que você sabe. Palavras diferentes com significados semelhantes, palavras diferentes com significados contraditórios de antônimo. Normalmente não há um critério da banca perguntar mais sinônimo ou mais antônimo. Aqui pode perguntar, tanto faz um ou outro. Assinale a opção ou eles colocam uma frase, sempre vai ter contexto, tá, gente? Nunca você vai encontrar uma palavra ali solta do nada, tá? Sempre vai ter um contexto, que é justamente para você analisar esse contexto do ponto de vista da ótica, né? Da ótica da contextualidade. Por isso que aparece aqui, ó, intertextualidade. Então, não se preocupem com isso, porque às vezes eles colocam duas, três palavras, você também consegue fazer por eliminação. e deixar por último aqui a parte talvez considerada aí pelos candidatos como a parte mais fácil, Que é o significado próprio, que é o significado literal, né? O sentido literal e as chamadas figuras ali, né? O figurado. Então, o sentido próprio e o sentido figurado que significa esse sentido emprestado. E isso a gente está bem acostumado aqui no Brasil, né? Aqui na nossa linguagem em coloquial a gente usa bastante um sentido figurado. esse item 11 você deixa por último que é o item mais fácil. Legal? Importante aqui também, gente, olha, no nosso curso é isso aqui, ó, o plano de estudos. Então, você vai ter as aulas, obviamente aqui as aulas 100% online, gravadas, né? 100% online para você assistir a hora que você quiser. Junto com o material de apoio, então você vai ter material em PDF, você vai ter questões comentadas. Então, é isso que nós chamamos de base forte, né? Sem as aulas e esse material aqui de apoio, não tem como você ter uma base forte. A parte de legislação já para a parte dessas matérias específicas, né? Os assuntos e os temas e principalmente aqui a gente faz muito resumo. Isso aqui é muito legal, gente, ó. Mapa mental. Esse mapinha mental é aquele que você vai olhar todos os dias e cada um tem o seu, cada um faz o mapa mental. Aliás, é uma sugestão que a gente dá para o candidato. sempre que... Nós fazemos aqui os mapas mentais, cada professor faz o seu, de acordo com o assunto, de acordo com a complexidade do assunto, mas é muito legal que você mesmo faça o seu mapa mental, que você conhece aquilo por siglas, fazendo setas, há candidatos que gostam de trocar de cor de caneta para chamar atenção, isso também ajuda bastante, porque você tem um contato com a matéria, assistindo as aulas, e tendo o material em PDF, um curso completo, com a matéria completa, não só de português, mas também das outras disciplinas. E quando você monta o mapa mental, você está já automaticamente estudando aquela matéria, reforçando o conhecimento daquela matéria, daquele assunto. Então, é muito importante que você mesmo crie os seus mapas mentais com setas, com risquinho, com a... você coloca dentro de quadradinho, de retângulo, tanto faz, você que vai decidir como você vai fazer, com siglas, os candidatos trabalham muito com isso. E isso é fundamental porque todos os dias você tem contato com isso, e esse contato é rápido, é simples, 5, 10 minutos aí, um assunto que você já tenha esquecido que você estudou, quando você olha o mapa mental, você vai se lembrar do que se trata. E, claro, questões, a gente não tem como, a gente traz aqui centenas de questões da banca examinadora, e isso, inclusive, isso vem aqui nas fichas também, né, essas fichas de anotações para você, para ajudar. Então, essa parte aqui, essa parte que é chamada base forte, aqui, é fundamental, não tem como você chegar aqui, ó, nas revisões sem ter a base forte, ok? Bom, então, vamos lá, Prefeitura São Bernardo, olha só os cargos, auxiliar em educação, inspetor de alunos, oficial de escola, e o interessante aqui, gente, você tem o ensino médio aqui, ó, só o ensino médio que você já pode prestar qualquer um desses cargos aqui, então, excelente oportunidade, vem com a gente aqui, vou mostrar para vocês quais são as vantagens do nosso curso online, olha só o que você vai ter. Primeiro, fez a matrícula, você já tem o acesso imediato. Segundo, ilimitado, o que que significa isso? Você vai acessar quantas vezes você quiser, você vai entrar na plataforma quantas vezes você quiser, a nossa plataforma, ela é muito simples para você utilizar, ela é autodidata, ela autodidata a plataforma, né, o que que seria isso aqui? Tem muita gente que tem dificuldade com plataformas, né, então, além de autodidata a nossa plataforma, ela é autoexplicativa também, então, ela é muito sugestionada, então você, ou seja, você está num ponto ali da plataforma, então você tem questões ali, por exemplo, né, naquela plataforma, aquilo já está escrito ali, questões para você clicar, muito importante que você assista as aulas para você ter a liberação da próxima aula, que é dessa forma que funciona, assistiu aquela aula, vai estar marcado ali que a aula foi, já foi assistida, você vai para o ponto seguinte, justamente para você não se perder, né, e a plataforma é construída dessa forma justamente para otimizar o seu estudo, olha o que mais que você tem ali, questões com teoria, né, primeira teoria, questões comentadas e o material em PDF também, então você tem essas vantagens, você vai estudar onde você quiser, no momento que você quiser, então você perdeu o sono, acordou durante a madrugada, não quer dormir mais, não consegue dormir mais, o que você vai fazer? você vai ficar no celular? Lógico que não, a não ser que seja no celular para ver as aulas, então o que você faz? Deixa eu pegar aqui a matéria, deixa eu pegar a aula aqui e vamos ver o que que eu posso tirar disso daqui, tá, tá sem fazer nada, lá um momento, 10, 15 minutos, deu um intervalozinho, pode acessar, acesso é ilimitado, tranquilo, agora, olha só, olha que interessante, gente, olha o curso, olha o valor, o curso quando foi lançado, ele vai, na verdade, esse curso vale R$ 597, mas a promoção aqui de lançamento, ele vai sair por R$ 247, ou, se você quiser, R$ 12,24,65, quer dizer, mais barato que uma pizza, você pode mudar aí o seu futuro, você pode mudar a sua vida tendo um emprego garantido, com salário fixo, você pode programar a sua vida, o que você vai fazer? você vai entrar em contato aqui ou pelo WhatsApp, se você quiser, ou então já no clique, no link abaixo aqui, nesse link que você vê, já acessa, já faz a sua matrícula, e já começa a estudar, agora, não espere mais nenhum minuto, agora, terminou o vídeo, vai lá, clica no link, acessa, e já começa a estudar, não deixa para amanhã, não, começa agora, legal? Abraço para vocês, bons estudos, fique com a gente, nós vamos trazer algumas dicas para vocês, e até o nosso próximo vídeo, valeu!